Salve, salve galera, aqui é o Todd RBLX trazer mais um vídeo pra vocês Já chega a se inscrever no canal, deixando o like, compartilha pra geral Porque hoje eu vou mostrar o showcase da individualidade Cinerar Começando pelo Explosão de Chama É uma skill bonita, mas que não tem muito dano Ela tem o dano bem baixo, por favor, mas ela que carrega mais rápido É assim, eu não gosto muito dessa skill não Agora, as brasas azules Caralho, o nome de Vio é uma skill melhor Olha, é a da dano em área Não, deixa eu tirar o zoom aqui pra vocês verem A área que ela pega Rapaz, meu nomezinho tá meio com o bult Eu acho que vou ter que usar sem ser no nome, entendeu? Só pra mostrar pra vocês mesmo Virar aqui reto Olha, tá vendo? Pega em área Acho que aquela lá individualidade é revista Pega mais em área Agora o próximo ataque é a onda de fogo Que é esse ataque aqui, ó Parece um tom aná de fogo, tá ligado? Deixa eu usar ele de novo E aí, ele dá dano Eu dei quantos esses nomozinhos que começam a combater, tá ligado? Dá mais uma onda de fogo Toma Também tá meio lagado quando sobe esses prédios, dão os leds Matar esse nome aqui no soco Porque eu sou humilde Tá ligado? Agora o próximo ataque É um que eu quero juntar os nomoz Porque ele dá dano em área Muita área Fazer humildade, venha Encarar esses nomozinhos é meio apeludo Dá pra vocês enxergar aqui Vocês vão ver que não é a coisa mais fã do mundo, não E aí, joga eles lá pra cima Esse dano em área aqui É malado, fã Tem um par aqui, né? Qualquer coisa não Fique essa Você vai felizão juntando os Os mob achando que é fraquinho Os bichos vão pra porrada mesmo Sem dó Então esse skill Onda de fogo Campo azul Esquece Agora vamos para o próximo ataque que tá faltando Que é o flash de ataque De destaque Ela é uma insta A última skill se desbloquear, né? E esse ataque aqui é bonito Deixa eu mandar esse campo azul aqui Eu não gosto dele Porque demora um tempinho pra cair Onda de fogo Ai, matei o bicho sem querer Deixa eu dar um zoom aqui na cama Deixa eu ver Esquece Eu tô com status pra raid Não é tão bom poupar, tá ligado? Bom poupar e você pôr muito dano em vida Não gasta muita energia Energia você precisa É em raid Que o bicho vai vir toda hora Sem parar, tá ligado? Matar somente esse bicho aqui Talvez, acho que nem terminou de matar ele Porque eu quero fazer a missão E aí eu vou tomar Não, ele morreu Morreu Quebrou o seu dinheiro Arrumar meu status aqui Estação de arma Toma com o gol Que é 40 defesa Deu 356 de vida Tá bom Agora 750 de dano Esquece Legal fazer uma batalha Usando todas Estil Quanto o Bakugo Manda de fogo Caco de bagulho Ah, eu esqueci de pegar a missão Tô de ingenialidade Esquece Nossa Tô sentado triste E eu tô com chão de IDF Acho que eu coloquei muito pouca vida Será? Só acho mesmo Chegando já no Bakugou Aí dessa Eu vou pegar a missão Sim, ele tá com o Bakugou E aí Sem piedade Chega já dando O flash de ataque Campo azul Caso lança Fui te matar um E o Bakugou já foi DF Mata ele mais uma vez Inteiro Que eu boto Que tá tudo arrumado E o jogo Falei da lag Com lag E sem Estar Fique É difícil Botei O Bakugou Mas o Bakugou é bem apelão Pra essa Que é Como é que fala? Épica Ele dá um Dune bom Fogo na cara dele Sem energia Mais um Ataque É isso galera Se inscreve no canal Compartilha pra geral É nóis Fui Tchau 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 Tchau